A maior cidade do país começou a oferecer ônibus de graça para a população aos domingos. No primeiro dia da tarifa zero nas linhas municipais, muita gente ficou feliz. Quer ver? Exatamente à meia-noite, de sábado para domingo, entrou em vigor a tarifa zero das 1.175 linhas municipais de ônibus de São Paulo. E ao invés de cobrar, o serviço da cobradora Margarete foi avisar que não precisava pagar. Bom dia, hoje é de graça, amor. Dar este tipo de orientação é uma alegria para ela, que conhece a realidade de quem anda de ônibus pela maior cidade do país. Tem muita gente carente, muita gente que precisa. Como o Fábio, que foi surpreendido pela novidade ao sair do serviço. Maravilhoso, coisa linda maravilhosa, né? Ali mesmo, no ônibus, o Fábio e o colega de trabalho já fizeram planos para o amanhecer antes do próximo trabalho. Dá para ir na feira, né? Comer o pastel de que? Para ter direito ao benefício, é só entrar pela porta da frente do ônibus. O passageiro deve usar o cartão do bilhete único, mas a tarifa não será cobrada no validador. Quem não tem o bilhete, como é o meu caso, tem que pedir para a cobradora. Posso passar? Bom dia. Autorizou aqui. Pronto, passei. Obrigado. E não paguei nada. Se não tiver cobrador, o próprio motorista pode liberar a entrada. Mas a ideia é usar a roleta para contabilizar os passageiros. Ainda de madrugada, o próprio prefeito, Ricardo Nunes, testou o serviço, que deve beneficiar, num primeiro momento, mais de 2 milhões e 200 mil passageiros. paulistanos e visitantes da cidade, que poderão conhecer melhor a capital paulista, de graça. As pessoas trabalham a semana inteira, a grande maioria, obviamente, e poder ter, no domingo, essa possibilidade de curtir essa cidade sensacional. São Paulo é sensacional, com o transporte de qualidade, poder ter a sua cidade, ter o pertencimento da sua cidade. Visitar um dos 112 parques, os nossos equipamentos esportivos, equipamentos culturais, visitar o centro, visitar um parente que mora longe, é muito importante. O passe livre é só para os ônibus municipais. Não vale para a integração entre metrô e trens. Fora dos domingos, a passagem custa R$ 4,40. No primeiro domingão de tarifa zero, ainda encontramos passageiros com dúvida se o serviço vai realmente atender a demanda. Quer dizer, tem que ter ônibus, né? Porque se tiver tarifa zero e não ter ônibus na rua, tem que ter, né? O prefeito disse que a ideia é utilizar ônibus que não vinham sendo aproveitados e suprir um possível aumento de quantidade de passageiros. Hoje, os 4.830 ônibus que circulam em São Paulo aos domingos, ele está utilizando 40% da capacidade, 2.200.000 passageiros. Então, quando a gente tem 60% de ossozidade e a gente paga por quilômetro rodado, é óbvio que a gente tem que fazer uma ação como essa com tranquilidade. Por quê? Você vai poder oferecer o transporte gratuito e se dobrar. Imagine que seja 100% do aumento de passageiro. Vai para 80% de uso e ainda fica com 20% de ossozidade. A ideia é estimular também quem não usa ônibus a conhecer esta opção de transporte para aliviar o trânsito. A tarifa será zero aos domingos, no Natal, Ano Novo e também no aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro. Dias que poderão ser de passeio para as quatro meninas da família da Shirley. Com a economia de R$ 35,00, que seriam necessários para uma ida e uma volta, ela já sabe o que fazer na próxima folga. Dá para passear também no Ibirapuera, né? Sem gastar passagem. O Luiz já pensa na economia a longo prazo. Acredito que durante o mês, durante o ano, isso pode causar uma economia bem interessante para a pessoa que está trabalhando ou para a pessoa que está se divertindo. Já a Ana Paula deve ter gastado mais do comércio popular para onde estava indo. Não dá para comprar uma peça de roupa com esses R$ 8,00, hein? E o Hermelino, hein? Ele já não pagava passagem aos domingos como benefício da profissão de motorista. Mas estava feliz porque agora a família não paga também. Descansar um pouquinho e depois passear com a família. Vai levar a família para passear de ônibus? Passear no shopping. Como você é na carona, o aniversário do filho. Eu vou de carro dessa vez. Olha, parabéns! Ônibus de graça aos domingos é coisa de país desenvolvido. Que bom que São Paulo está nessa!